A melhor atriz de cinema E as nomeadas são Beatriz da Tarda em Disney Um beijo para mim Antes de me veres Creio que não fizes Fica no arco, é certo, não sei Também tens de tirar a pele, não sei que está certo Sei que soube que é de fazer a mamãe Olha para mim É de Bela Mureira, é isso? Olha para mim, é isso, não é possível Sim, sim, como ensina é Exato E a vencedora é De Prémio Mulher Atriz Cinema Rita Belém Sabias? Sabias? Podia ter que descer aquelas escadas Assim fixe Se não, tinha vindo com um dos teus Bem, agora é suposto agradecer e não sei o que Mas confesso que eu não preparei nada Não estava a contar Porque eu nunca ganho de prémios Estava a contar mais que o Euro Milhões E esse também não vai No entanto, o que é que eu posso dizer? A da lei Quem? A da lei A da lei, já disse Vou agradecer ao João Canijo Por ser um realizador maior E agradecer a todos os artistas portugueses Que vêm desde o Gil Vicente Nós somos um país tão pequeno E temos tantos artistas tão grandes A proporção para o tamanho do país é inacreditável Espero que isso faça com que a cultura não possa acabar Que o cinema não possa acabar E que tenham respeito por isso Porque um país, como este senhor disse Sem cultura é verdadeiramente mandota E nós vamos morrer estúpidos sem isso E mais ainda, agradecer já agora aquelas coisas Como nunca mais devo receber prémios na vida Aos grandes artistas Olha, está ali o Luís Miguel Sintra, por exemplo Obrigado, artista Obrigado E ainda já agora à minha família E aos meus maravilhosos amigos À minha filha Alice Exato E agora vou dizer uma coisa Que é um bocadinho fora A todos os antifascistas Que ficaram pelo caminho Contado com todos nós Obrigado 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 Obrigado.